É tudo mentira. Tu não verás a lua apodrecer entre os edifícios, nem o turvo rio perder o pulso. Não verás cortarem a luz do quarteirão, nem tampouco tombar a árvore na tempestade. É tudo mentira. O sol da mais longa noite voltará a coroar teu céu. Terás ainda de sobrevoar o fogo do asfalto, cuidando para não queimar teus jovens pés descalços. E um vento lento, cego, bom, sem sobrenome, arrepiará o espaço justo, infinito, sob tua saia. Nele partirás a galope.